Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você adicionar lá dentro do seu perfil do Facebook os seus hobbies Então eles vão dar características de quem você é e do que você gosta Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vocês estarão vindo até o Facebook Logo em seguida apertando nessas três barrinhas que tem do lado direito superior Vão vir em veja seu perfil Apertando em cima vai aparecer aqui várias opções e você vai estar vindo até em editar detalhes públicos Apertando essa opção vai estar descendo até aqui embaixo onde terá hobbies Você aperta em adicionar E logo em seguida adiciona os seus hobbies que mais você se identifica Comédia, arte, futebol, pronto E você vai adicionando os que você quer Logo em seguida aperta em salvar Espera carregar novamente Pronto, a partir desse momento Já está aqui dentro do seu perfil Os seus hobbies de que você gosta de fazer O que você gosta de ver Durante o seu tempo livre Então é uma opção muito simples que o Facebook disponibiliza E no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jota Tecfone O que você gosta de ver com mais essa dica aqui no canal